Boa noite, boa noite, grupo. Neném Correio Rolinho aí, os homens estão comentando aí. Neném Correio abriu, dá levar o boi para Curituba. Fiz um charopado aí, tudinho aí, fiz os vídeos e tudo. Eu não quero saber se ele tem gato prato, se ele tem campo. Eu queria saber no dia que eu disse. Leva um boi para Curituba, ele estava dizendo que eu não pegava. Mas é falando, se leva para Curituba, ele se leva. Quando acabar, ele abriu comigo. E na Curituba nós pegávamos, subiu sem roda, tá? Certo, pronto, preparado. Mas é assim mesmo. Lá no campo dele eu não levou não. Agora se fosse para Curituba, eu ia correr o boi lá. Um tal de um ar de ouro. Aí eu queria ver o ar de ouro lá, correndo no Curituba para não pegar, para retorar os ouro dele tudinho. Era eu e o Zé Fernando que ia correr lá. Aquele que estava dizendo que o Fernando não pegava nada. Ele se leva para Curituba o ar de ouro. Aí ele disse que levava. Ele não estava bebendo carcaça não, estava tudo sadio. Aí ele abriu, correu com a cela. O ar de ouro lá para Curituba, para nós pegar o boi dele. E olha no mil real. Mas aí ia ter posto mais para fora. Mas ainda você se topa com ele, olha lá. Se preocupe não. Você vai se topar com ele. Ou no meu curral, nem outro curral por fora. Uma hora você se topa com ele. Se preocupe não. Nós somos novos. Viu? Nós somos novos. Se preocupe não. Difícil era nós nascer e nascer. Se preocupe não. Aí chega numa festa e você diz Bota o boi vermelho para fora. Bota o dinheiro para fora para o ala dar uma carreira nele. Se preocupe não. A gente só... Só não faz as coisas quando morre. Morreu com a bolsa. Agora enquanto ele está pisando no chão, ainda as coisas podem acontecer. Mas não abre não. Porque você quer... O aquele tem esse negócio, né? Mas você sabe que eu não abri. Você sabe que não tinha como zelar de dois bois. Um aqui e outro lá, né? E a poxa daqui é a mais interessante. Para mim, no momento, né? Mas a gente não pode julgar ninguém não. Você entenda como quiser. Mas uma coisa eu lhe digo. Um dia nós topa num curral. Eu, você e as de ouro. Mas já vamos ver quem é o bom.